As inovações tecnológicas transformaram não apenas nossas interações sociais, mas também redefiniram nosso relacionamento com o trabalho. Essa mudança exige adaptação contínua e reflexões profundas sobre a aplicação do direito do trabalho. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o desembargador Paulo Regis Machado Botelho, que estará na liderança do Congresso Internacional. Os impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho que vai acontecer aqui em Fortaleza. Doutor Paulo, seja bem-vindo aqui ao Jornal Bando Cidade. Quando é que vai acontecer esse Congresso e quais são os temas a serem discutidos? Boa noite a todos. O Congresso se inicia no dia 22, agora de novembro, por volta das 17 horas, no Hotel Vila Galé, e prossegue até o dia 24 de novembro, uma hora da tarde. O Congresso, a expectativa é muito boa, nós vamos discutir a temática do futuro, essa temática que está em baila, que é justamente os impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho. Se fala muito em Revolução 4.0, a inteligência artificial, algoritmos, mas não podemos esquecer o ser humano. Então, vamos trazer para Fortaleza os expoentes que falam sobre a temática da Itália, da Espanha, de Portugal, do Uruguai, tratando justamente do tema, além dos professores brasileiros, com presença de advogados, juízes, desembargadores, ministros, todos voltados para essa reflexão que temos que ter, onde é que se enquadra o homem dentro dessa revolução tecnológica. A justiça do trabalho encara hoje a chegada de tantas tecnologias, como é o caso da inteligência artificial, como ameaça ao trabalho humano? Esta é a discussão, na verdade, quando se fala em direito do trabalho, desta preocupação em relação ao homem, de preservar em qualquer que seja o trabalho a sua dignidade, a sua forma de exercer uma determinada atividade, isso impacta, evidentemente, quando se fala em tecnologia, porque suprime postos de trabalho, às vezes causa certo ferimento na agidez mental, física do trabalhador, então, todas essas questões. A tecnologia é importante, a tecnologia é bem-vinda, mas não podemos esquecer o ser humano. Eu penso dessa forma, evidentemente, essa temática vai ser exaustivamente debatida pelos expertos no assunto, e o que eu faço voto é que isso realmente reflita e sirva de referência para a nossa sociedade. Essa preocupação que devemos ter com o ser humano, porque se fala em todas essas parafernagens tecnológicas, se fala na nova revolução, mas não podemos retroagir ao período da revolução industrial, quando o homem era coisificado. Embagador, muito obrigado pela sua presença e desejo sucesso na realização desse evento a partir da próxima quarta-feira. Muito obrigado pela oportunidade e, se Deus quiser, o evento será coroado de êxito. Muito obrigado.